Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso sétimo dia da nossa novena, em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou a professora Milene e você está aqui no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora é aquele momento para você colocar as intenções do seu coração para essa novena. Oração Virgem Santíssima, socorro perpétuo das almas que se acolhem a vosso amor maternal. Dignai-vos pedir por mim a vosso Santíssimo Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo, para que lhes sejam agradáveis todos os meus pensamentos, palavras e ações deste dia e de toda a minha vida. Aceitai, ó terna mãe minha, o curto obsequio que vos ofereço nesta novena e alcançar-me o favor que nela vos peço, se convém para a maior glória, honra vossa e bem de minha alma. Amém. Reflexão Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ampara a seus devotos na hora da morte. O instante solene em que morremos decide nossa sorte, feliz ou desgraçada por toda a eternidade. Essa é a hora em que o demônio desprega toda a sua astúcia e todas as suas forças para ganhar uma nova alma. Mas não desanimemos, tenhamos confiança, porque essa também é a hora de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na Ave Maria diz todo fiel cristão Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ali estará, pois, a nosso lado, na hora da morte, para que possamos passar, felizmente, do tempo até a eternidade. Oração Ó Maria, quando penso nas angústias de minha última hora, temo e me sinto cheio de confusão. Não me abandoneis, Mãe minha, em tão críticos momentos. Concedei-me a graça de que vos invoque, então, com mais fervor que nunca, a fim de expirar com o vosso dulcíssimo nome e o de vosso santíssimo Filho nos lábios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, muito bem, chegando nas retas finais. Eu espero vocês amanhã para o nosso oitavo dia da novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, que Deus lhes abençoe. Amém.